Almocinho rápido, pós-feriado, com tudo que estava no congelador, os legumes, frango, fiz um molho oriental, o arroz, ó, estava congelado, aqueci no micro, o feijão eu temperei, que estava congelado, e a salada. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como voltar essa rotina pós-feriado de uma forma mais leve. Oi, oi, oi! Sejam bem-vindas e bem-vindos à minha cozinha. Voltamos desse feriadão prolongado, o Gabriel está aqui brincando de massinha, e eu vou fazer o almoço, e aí eu vou mostrar pra vocês os benefícios do congelador Coringa, por quê? Eu tenho aquela seleta de legumes congelados, que vem ervilha, couve-flor, vagem, brócolis, cenoura. Coloquei ontem, assim que a gente chegou, o filhinho de frango pra descongelar tudo dentro da geladeira, esse eu tirei agora. Então eu já vou fazer o frango refogadinho com esses vegetais. Pode? Aí eu tenho o feijão congelado, né, que eu deixei aqui, vou temperar, porque eu congelo sem tempero. O arroz eu congelei antes da gente viajar, então ele eu vou colocar nesse pirex, nesse marinex, e aquecer no micro-ondas. E ontem, quando a gente chegou aqui em São Caetano, nós passamos no mercado pra pegar laranja, banana, maçã, leite das crianças, e aí a gente pegou um alface e um tomate, porque a feira é só amanhã. Então eu vou fazer o almoço com isso, sem aquela neura, porque voltar de rotina, eu já tô lavando roupa, eu tô até mostrando lá no Instagram também, arroba jorscavalari. Tô lavando roupa, organizando a casa. Quem tem criança sabe que quando a gente volta de muitos dias fora de casa, fica aquela loucura. Então eu tô fazendo o mais urgente, as prioridades, pra não ficar cheia de coisa pra fazer, ficando irritada. Tô lavando roupa, vou fazer a comida com o que eu tinha no congelador, e já dei uma organizada na geladeira, fiz listas de compras, e é isso, gente, uma coisinha de cada vez. Coloca o objetivo principal do dia, se eu posso deixar uma dica aqui pra otimizar a rotina doméstica, coloca o objetivo principal, e vai fazendo junto com as pequenas coisas, sem embolar tudo, sem fazer um milhão de coisas no mesmo dia. Vamos pro almoço? Bom, eu vou começar tirando todo o frango do pacotinho. Eu comprei o filezinho. Como eu tirei todo o pacote, eu não posso voltar pro congelador, né? Então eu vou colocar todos aqui, e já vou temperar. Uma parte já vai ser pronta o de hoje, a outra vai ficar na geladeira. Tem uns que nem terminaram de congelar. Então eu vou temperar esse frango, vou mostrar o temperinho pra vocês. Nesse franguinho aqui que vai ficar na geladeira, eu vou colocar só azeite, sal e pimenta. Aí o que eu vou refogar hoje com os vegetais que estão aqui, eu vou temperar melhor. Vou colocar azeite. Vocês viram os vídeos de compras no SANS? Tá aqui no canal que eu falo sobre escolher azeite. Falei que eu comprei um de marca que eu não conhecia, só que respeitando a data de envase, e realmente esse aqui tá muito mais saboroso do que os tradicionais que nós estamos acostumados no mercado. Vou colocar um salzinho. Vou misturar tudo com a mão. Só pra ele não ficar sem nada na... Na geladeira, né? E o que eu vou fazer na frigideira, eu vou temperar mais. Colocar uma pimentinha. A pimentinha tá no final. Roupa lavando, aquela coisa de volta de feriado. Cura. Tá assim, tampadinho, até a hora que eu for utilizar. Os vegetais estão aqui, ó. Então, eu vou colocar também direto na frigideira. Vou deixar eles aqui pra não ficar soltando água. E agora, eu vou temperar esse feijão. Ele ainda não descongelou por completo. Eu vou deixar ele temperadinho. Sem cebola, eu vou colocar só no alho. Temperar o feijão. Então, eu vou colocar um pouquinho de alho. Porque eu tô sem cebola. Eu vou colocar uma folha de louro. A frigideira aqui é o frango com os vegetais. E o arroz, como eu falei pra vocês, eu vou aquecer no micro-ondas. Vocês temperam o feijão com o alho, com cebola ou com os dois. O feijão é sempre congelado sem tempero. Agora eu vou deixar ele terminando de descongelar. E aí, eu coloco... Deixar ele terminar de descongelar. E aí, depois eu coloco o sal. O arroz é simples. O pote tá aqui congelado, né? Eu vou colocar a quantidade que a gente come no almoço. Colocar ele tá em bloco, assim, ó. Tem algumas partes que estão em bloco. Outras que estão soltinhas. Colocar aqui a quantidade. Que geralmente a gente consome. E aí, o restante, eu vou voltar pra geladeira. Ele fica lá dentro. E vou aquecer pro jantar. Isso aqui é o arroz que eu vou levar pra congelar. Ó, tem em bloco. Tem ele soltinho. Eu vou colocar água. Ele vai ali no micro-ondas. Vou levar a tampa que caiu. Vou levar ao micro-ondas. Já coloquei a água. Deixar ele dois minutos. Ó, agora que eu já coloquei o frango, eu vou colocar mais temperinho. Eu vou colocar um pouquinho desse tempero da vovó. Eu gosto bastante. Muito fino. E vou colocar também um pouquinho de moscardinho pó. Vou colocar um pouquinho de sal no frijão, que ele já tem. Já tá quase congelando. O franguinho, ó, já tá pronto. Tá dourado dos dois lados. Eu vou tirar pra poder colocar os legumes aqui. Vou mostrar pra vocês. Uma manteiga aqui. Um finalzinho aqui do meu pote. Vou colocar pra cá também. Aí nessa manteiga, eu vou deixar bem dourado. Então, eu já vou colocar um pouco de cúrcuma junto. Os legumes ficarem bem bonitos. Já coloco também um pouquinho de sal, ó. Tá aqui de azeite. Não queimar essa manteiga. E aí, ó, tá tudo quente, né? Eu vou colocar os legumes diretamente aqui. Eu vou mexendo pra eles pegarem todo esse fundo. E depois volto o frango aqui. Resolvi colocar um pouquinho de shoyu. Eu gosto desse caputado natural pra dar um chão. E vou misturar. Ó, misturei aquele shoyu. E aí, nesse saudinho aqui, ó, eu já vou voltar o nosso franguinho. E daí também ele vai pegar todo esse sabor do shoyu. Gente, aqui eu deixei inteiro, mas você pode cortar ele picadinho. Na sua cara, você faz do seu jeito. Cada um faz do seu jeitinho, ó. Vou tampar a panela. E tá pronto. Vou deixar só ele pegar um pouquinho de shoyu. E tá pronto. Olha só, tirei o arroz do micro-ondas. Tá saindo a fumacinha. Não sei se tá aparecendo aí pra vocês. Já vou colocar assim mesmo pra servir. O almoço aqui. Agora eu vou colocar a salada. Tinha meio tomate aberto de ontem. Que nós fizemos um lanche quando a gente chegou de viagem. Já vou colocar ele aqui assim também na salada. Vou colocar o alface também. A gente pegou só um pouquinho pra poder jantar ontem mesmo. Aí amanhã eu vou na feira. Faço as minhas compras normais. Eu sou o... Só o arroz do arroz do meu super-ondas. Ah, eu vou pegar o super-ondas. Solta o meu amigo. Então, troca o meu campeoninho. Solta o meu campeoninho. Sabe o super-ondas? Fica perto do gatinho pra não ficar. Sim, amor. Porque o super-ondas, porque o super-ondas está com a porta. Super-ondas? É isso aí. Pode comer, ó. Tem franguinho, brócolis, vagem. Arroz, feijão. Com a colher. Com a colher. Vem, filhos. Com a colher. Deixa seu like. Comenta aqui o que você mais gostou. Me deixa uma dica também pra esses dias, assim, de retorno. Inscreva-se no canal. E eu te vejo no próximo vídeo. Deixa eu ver se. Vem, filhos.